Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenor Included na nossa base quebrando gelo, eu já estou fazendo aqui o terceiro filtro, o primeiro aqui ficou com mercúrio, o segundo filtro vai ficar com urânio caso apareça, o terceiro filtro vai ficar com lixo radioativo, e o restante depois disso é só petróleo. Eu tenho uma maneira de entrar aqui, mas eu vou fazer só depois que o primeiro eu vou esperar isso aqui consolidar de uma vez, então eu vou arrancar essas três bombas aqui, que já não faz mais sentido elas estarem aqui, vamos mudar esse sistema aqui, arrancar isso aqui tudo, pode arrancar isso aqui tudo, mudar esse sistema inteiro, vamos trazer logo para cá para o meio direto, aqui não é bem o meio né, o meio seria mais para cá um pouco, Mas aqui a gente já consegue filtrar tudo que precisa ser filtrado, e aí a gente dá um destino melhor de uma vez depois, já com os canos subindo, mas está descendo, o importante é que está descendo aqui o material errado, aqui para esse material ir para lá eu vou ter que fazer isso aqui, não vai ter jeito, fazer uns blocos, para ir jogando esse material para lá, Então aqui vai ficar um pouco mais alto mesmo, por causa dessa pingolinha aqui, passou, isso aqui tudo passou da altura, mas tudo bem, a parte de baixo está só petróleo, e ainda vamos mudar todo esse sistema de drenagem aqui, então para que esses líquidos errados... Deixa eu ver, pode ser que puxem petróleo? O lixo radioativo fica acima do... Do mercúrio, tá, na verdade eu preciso de mais um filtro né, Preciso de mais um filtro, por enquanto está puxando petróleo, Mas eu precisaria de mais um filtro, e para entrar aqui, Precisaria de um outro líquido na lateralzinha, Para eu poder acertar esse bagulho aqui ó, e o certo aqui era colocar um gás aqui né, A gente dá para fazer assim ó, na verdade aqui e aqui ó, Aqui eu coloco uma garrafinha de mercúrio, ou de qualquer outro líquido, Petróleo, qualquer outra coisa que não vai ser empurrado, Deixa eu ver se tem uma garrafinha vacilando aqui, Essa é a ideia, vai ser tirar os outros líquidos que estão errados aqui, Eu vou ter que deixar bombear tudo, Então, vamos dar uma parada, Aqui ó, É, o problema é que se eu parar aqui, eu não tenho onde jogar esse petróleo, Na verdade eu até tenho, eu posso jogar ele para o canto de volta né, Vamos ver se eu coloco uma garrafinha de mercúrio, Aqui ó, cadê mercúrio, Aqui ó, Volve ela para cá, assim, Para a gente poder parar tudo, E fazer com que desça os outros líquidos, Nós vamos ter que mudar esse sistema aqui ó, Essa garrafinha de mercúrio é só esvaziar agora, É para esvaziar, os caras vieram aqui, É para esvaziar, Aí esvaziou, boa, Aí acho que eu consigo quebrar aqui agora e entrar ali ó, Certo? Agora temos a entrada para cá, Então vamos remover, Essa saída de líquido aqui, E deletar, Isso aqui colocando um bloco, Assim, Acho que eu devia ter colocado um bloco sólido né, Não, não posso pôr um bloco sólido, Se eu pôr um bloco sólido, Depois que eu desconstruir o petróleo, Eu tomo conta, Vai que está construindo já, Vai, 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 Para hoje, Quem é que está aqui? É o Nerynox, Não deletou, Então não tem jeito, Vou ter que desmontar de novo, E colocar um bloco sólido, Ficou o mercúrio dentro do, E o Nerynox voltou, Está com a roupinha meio, Meio isolada né, Trocar aqui, Pega essa aqui ó, Toma, Agora sim, Com isso a gente vai deletar, Isso aqui, E pode voltar a bombear petróleo, Para cá para dentro, Já já vai ter só petróleo bruto, E petróleo, Refinado aqui dentro, Boa, Agora é só, Desmontar, Na verdade desmontar não, Trocar por um bloco agora, Desse aqui ó, Para a gente garantir, Que aqui, Vai ficar no vácuo, E aí com isso, Agora eu preciso de uma garrafa, De hidrogênio, Vamos ver se eu tenho, Alguma sobrando, Acho que eu tenho, Se eu não tiver, Eu providencio, Mas eu acho que eu tenho, Acho que sobrou, Alguma em algum lugar, Pode ser hidrogênio, Pode ser oxigênio, Pode ser qualquer gás, Na verdade, Se é na base de mil quilos, E oxigênio eu tenho um monte, Para falar a verdade, Porque vai fazer o gás subir, E ele vai ficar dentro, Desse bloco aqui ó, E aí eu posso desconstruir o bloco, O oxigênio tem aqui ó, Tem um monte, Aí ó, Três toneladas, Bom, Como agora eles não carregam, Tudo de uma vez, Eu posso trazer a garrafa para cá, E acelerar o processo, Aqui deve estar no vácuo agora, Se eu tirar esse bloco daqui, O petróleo automaticamente, Toma conta, Então para que o petróleo, Não tome conta, Eu preciso de um gás aqui, Droga, Trouxe duas toneladas, De uma vez, Você pegou o duplicante, Mais forte que eu tinha, Para trazer a porcaria do gás, Para cá, Se eu esvaziar, Vai ser duas toneladas de gás, Não vai dar certo, Então vamos trazer, Uma menor, Uma de hidrogênio, Ou de, De óxido de carbono, Tem nenhum outro gás aqui, Passando, Que aí rapidinho, Deixa eu ver, Aqui ó, É qualquer quantidade, Esvaziar, Assim, Pronto, Só isso, Tá bom, Uma garrafinha, Aí essa garrafinha aqui, Agora de gás natural, Move ela para cá, Isso é para voltar, Pressurizar o petróleo, A garrafinha veio para cá, Aí agora eu estouro, Essa garrafinha, Pronto, Aí o gás natural, Veio para cá, Agora eu posso desconstruir, Esse bloco, E aqui agora, Não vem mais petróleo, Mechanics, Era para eu ter feito isso, Da primeira vez, Mas, Olha como é que era, É, Só tem um detalhe, Dentro desse cano, Por enquanto, Eu vou cortar aqui, Que eu vou mudar o sistema, Aqui de drenagem, Se eu jogar outro gás daqui, Eu conseguiria puxar dois canos, Porque eu teria uma pressurização tripla aqui, Tem que parar de dispensar petróleo aqui, Para eu parar de dispensar o petróleo, Eu preciso cortar, Isso aqui, Para parar de soltar petróleo aqui, Ele volta a pingar lá dentro, Esse outro aqui já está ok, E eu preciso cortar, Esses três aqui, Por enquanto, Quero fazer uma limpeza geral, Ali embaixo, Então para isso, Eu vou mexer nesse episódio aqui, Nessa parte da pressurização, Então eu vou querer três, Saídas para o petróleo, Né, De pressurização, E três entradas, Essa vai ser a ideia, Acho que isso aqui é nafta, É, 235 kg de nafta, Aí como é que nós vamos aprontar, Isso aqui agora, Vamos mudar todo esse esquema, Vou colocar mais duas portas aqui, E mais dois blocos aqui, Essa parte aqui eu vou remover também, Vamos refazer isso aqui tudo, Aqui eu vou tirar tudo também, Não, Essa, Essa aqui não era para ter tirado, Senão eles não entram lá, Aí boa, Então vamos trabalhar com as três bombas aqui agora, Só trancar aqui, E trancar aqui, Aí agora eu posso remover, Essas duas, Não, O que que ele fez? Cancela, Cancela, Ele entrou na porta para trancar ela, Ou foi uma impressão minha? É, Foi isso mesmo, Ele entrou na porta para trancar ela, Que maldito, Remove, Remove, Que a gente vai mexer, Nesse tamanho aqui, Então, Esse daqui vai passar a ser aqui agora, Acho que eu tenho que puxar mais um para lá, É porque para cá vai ser minha entrada, Então eu vou puxar para cá mais um mesmo, Esse aqui na verdade, E eu ponho mais uma porta aqui, Eu preciso de três bombas aqui dentro, E a gente divide por igual as saídas, Vou mudar completamente isso aqui, Eu quero com três agora, Com três bombas, Três bombas de entrada, E três bombas de saída, Eu cortei os canos aqui, Mas na verdade eu vou plugar eles de volta, E vou cortar esses daqui, Já que eu vou mudar isso aqui tudo, Cortar aqui, E aqui, E aí eu conecto lá em cima, Para esses, Petróleos aqui voltarem a, A vir para cá, Assim, Só para sair do cano, É isso que eu quero, Agora eu vou desmontar, Isso aqui tudo, E aqui mais ou menos, Epa, Entrou aqui um pouquinho de, Lixo radioativo, Ah, Ele está por dentro do bloco, Tem que tomar cuidado, Porque isso aqui gera pressão, E quebra, Mas aqui é tranquilo, A gente pode, Opa, Cancela, E tranca essa porta, Fazer que eu fiz cagada, Ah, O lixo radioativo subiu, Ó, Isso aqui é perigoso, Porque esfriou o urânio aqui, E aqui dentro, Tem urânio também, Deixa eu botar um bloco normal aqui, Para deletar, Só pode ter gás dentro, Aqui a gente deleta, E põe o bloco de volta, Porque ele vai começar a tomar dano de pressão, E vai quebrar, E depois vai quebrar esse aqui, Esse bloco de urânio aqui, Vai quebrar, Tá no limite, O outro bloco, Vai ser aqui então, Quero uma distância entre cada um deles, Aí o outro vai ficar aqui, Esse bloco vai quebrar sozinho, E aqui embaixo, Nós vamos descer a escadinha, E assim, Mais ou menos, Esse último bloco aqui, Vai ter que ser uma porta, Porque dessa maneira, Aqui só vão sair dois líquidos, Aí ó, Agora eu troco esse aqui, Por esse aqui, E esse último aqui, Do canto aqui, Aqui tem que ser uma porta, Então eu tenho que isolar aqui, E trocar aqui por uma porta, Aí pronto, Eu trago outro gás pra cá agora, E pode até ser o próprio, O gás natural de novo, Pronto, Aí desmonto esse aqui agora, E aí eu troco aqui por uma porta também, Aqui eu nem preciso de outro gás, Porque o gás já vai ficar ali dentro, Já tem vapor aqui, E aqui nós vamos repetir, As três bombas, Só que, Um pouquinho mais desalinhado pra cá, Porque as saídas vão ficar, Na reta, Dali ó, Aí boa, Agora eu desconstruo aqui, Não, Meu Deus do céu, Tranca a porta, Eles adoram abrir uma porta, Pra fazer um serviço, E aqui, Isso aqui eu desconecto, E aí vamos começar a drenar, Por esse lado aqui ó, Pra eu drenar aqui, Da maneira mais simples possível, Eu coloco um bloco aqui, E põe uma bomba, Era um pro lado, Aqui ó, E coloco uma bomba, Aqui em cima, Dessa forma, A bomba nunca vai puxar, Esse bloco aqui, Mas sempre vai puxar, Esses três aqui ó, Aqui não, Ela também puxa aqui a bomba, Mas se tiver um bloco sólido aqui, Ela não puxa, E tem alguém morrendo de fome, E não tá mais, E aí isso vai trazer um cano, Que vai entrar nessa filtragem aqui ó, Eu poderia pôr um bloco pra cima, Poderia, Eu não precisaria desse bloco aqui, Porém, Quando acabar o líquido, Na lateral da bomba, Ela para de bombear, Ela não bombeia a parte de baixo, Tira esse cantinho aqui, Aqui vai passar um cabo de alta tensão, Vai passar, É um pra trás aqui ainda, Ó a escada, Porque isso aqui vai tá fechado, Mais ou menos aqui ó, Uma área só de entrada né, Seria aqui, A gente remove esse aqui, Esse aqui, Assim, Trazer energia pra cá, Assim, Aí com isso eu começo a drenar, Todo esse lixo radioativo aqui, Que tá parado, É, Falta mais um filtro, Que seria o do petróleo, Deixar pra cá, Isso aqui não tem, Nem isso aqui, Isso aqui provavelmente eu vou trocar, Toda essa área né, Botar pra desconstruir tudo isso aqui ó, Refazer, Refazer, Ah Martial, Mas por que você tá fazendo isso aí só agora, Porque não tem mais água aqui dentro, O que sobrou aqui dentro, É tudo coisa que não vaporiza, Por causa da pressão, Da temperatura, Quer dizer, Vaporizar até vaporiza, Mas vai demorar, E eu preciso de mais uma garrafinha aqui, Pode ser gás natural, Pronto, Isso aqui agora eu posso remover, Vai ficar só o vapor ali, E eu trago o gás natural pra cá, E teremos três saídas, Não tinha, Tem dois morrendo de fome, Ah, Mas já estão comendo, Caloria subindo, 14 milhões, 600 mil, Quantos pacos vocês acham que tem aqui dentro? Chutem aí, Vamos ver, 885 criaturas aqui dentro, Quase mil criaturas aqui, Vocês acham que tem comida aqui dentro, Parada? Muita comida, Só que as sementes estão indo embora, Mas como eu expliquei pra vocês, O viveiro ele é autorregulável, Se acabar a comida ali, Os pacos vão ir morrendo, Morrendo, E aí as outras sementes que vão caindo, Vai suprindo a demanda de outros pacos, Ele vai se autorregular, Porque também não adianta eu querer fazer um viveiro de Paco eterno, Porque eu não vou ter como alimentar eles, Então a gente usa o máximo que puder de recurso que tiver no momento, Que depois só mantém, Um que eu tenho que é eterno atualmente, Qual que é? É o da topeira, O da topeira é eterno, Ali é, É, É carne infinita, Ali é pra sempre, Aqui eu não preciso me preocupar com nada, Nada, Isso aqui, Isso aqui eu não preciso me preocupar com nada, É só deixar, Só deixar, Elas morrem de velhice, Larga aí muita carne, A carne vai pra cozinha, Vira churrasco, Tanto é que eu tenho quanto de churrasco atualmente? 1 milhão e 466 mil calorias, De fish taco, Eu tenho mais 1 milhão de calorias, Batata frita, 9 milhões, Carne seca, 2 milhões, Né, Isso porque nem começou a fazer ainda, Eu acho que, O Surf and Turf, A chapa mista, Que é a comida do mar cozida, Ela não tá, Será na, Na lista aqui? Ah, Não tá pra fazer, Por isso que não aumentou as calorias ainda direito, Faltou isso aqui, Agora sim, Agora as calorias vão subir, Só que tem um detalhe, Essa comida, Ela retorna, Né, Pera aí, Vamos ajustar aqui, Porque esse cara aqui, Ele pega comestíveis, E leva pra cá, Dentre esses comestíveis, Não pode tá, Um, Filé de peixe cozido, Ah, Não apareceu na lista ainda, Porque eu não fiz nenhum, Já já eu volto aqui pra dar uma olhada, Ele não pode entrar na lista dos comestíveis, Tá, Ele tem que ficar na lista dos enganos, Ingredientes, O que que é isso aqui no chão? Agua poluída, Alguém mijou aqui, Na época da falta de água no banheiro, E agora já era, Né, A pressurização aqui de novo já, 21 toneladas por bloco, Tá, E agora aqui eu preciso do que? Eu preciso de mais, Uma fiada, Agora, Pra petróleo, Se faltar, É escalável, Tá gente, É só puxar mais, Reservatórios pro lado, Puxa pra cá, Este aqui vai filtrar, Petróleo, Ó, Já tá bombeando, Radiação aqui, Tá pegando, Energias aqui, E agora sim, O que pode sair daqui agora, É isso aqui, Eu poderia replicar isso aqui, Três vezes, Um pra cada bomba, Até poderia, Mas acho que não precisa, Porque essa quantidade de líquido errada aqui dentro é limitada, Ela vai acabar, Aí, Agora eu removo isso aqui, Aqui vai mais uma dessa, E aqui dentro aqui, Só vão ter dois líquidos, Petróleo bruto, E petróleo refinado, Só, Vai ter no chão aqui, Passando, Não filtrei aqui, Né, E é petróleo, Ah, Tá filtrado já, Tá escrito aqui, Onde eu li que tava, Nenhum, Cliquei em algum aqui que tava nenhum, O maluco, Né, Tá escrito petróleo aqui, Pronto, Vamos ajustar agora aqui, As saídas desses líquidos aqui, Dessas bombas, Isso aqui, Por enquanto, Sai tudo, E aí, Como o petróleo vai vir pelos dois lados, Seja aqui, Acredito que seja aqui, Tem um bloco aqui, A animação de todos os duplicantes, Tá bugada, Olha isso, Eles não tão fazendo mais nenhuma animação correta, Ó, Todas as animações tão, Subindo água, Deixa eu ver se já apareceu o peixe cozido lá em cima, Ó, Já tem chapa mista, Então, Chapa mista sim, Vem pra cá, E peixe cozido não, Comida cozida do mar não, Então, Os caras que são responsáveis por trazer a chapa mista pra cá, É você, 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 E você, Tá vendo, Já tinha até chapa mista pronta, Só que tava no chão, E não tinha pra onde levar, Pertinho, Agora tá perfeito, E a comida do mar, Ela volta pra área de ingredientes, Né, Então, Ingredientes aqui, Vai, Comida do mar, Ó, Se tiver no chão, E não tiver pra onde ir, Copia esse aqui, E aí cola, Neste aqui, Esse aqui eu não lembro, Por que que ele tá aqui, Esse aqui, Ele tá pra tirar alguma coisa por aqui, Ou ele vinha com alguma coisa, Eu não sei, E esses dois aqui, Comida do mar cozida, Agora sim, Quantos pacus será que foi? Agora nós estamos falando de 942, Não para de subir, Vai bater mil criaturas aqui dentro, Por enquanto ainda tem sementes, Vai dar pra bater mil criaturas sim, Eles ainda estão felizes, Todos estão felizes aqui dentro, Não, Peraí que tem um que, Aqui ó, Esse aqui não tá, Tem um aqui que não tá feliz, Mas não para de sair ovo, Eu acho que eu deveria ter feito o contador, Os duplicantes estão entrando aqui, Pegando a terra poluída na mão, Mas não precisa, Vamos ver como é que tá o viveiro do, Do cascudo, Porque tá chegando lá, E caindo no chão o material, Vamos ver, Tá vendo a divisão, Por igual, Um pra baixo, Um pra esquerda, Um pra cima, Um pra baixo, Um pra esquerda, Um pra cima, Então cai terra poluída, E madeira, Aqui no chão, De maneira distribuída, E aí cai tudo aqui no mesmo lugar, Só que casca de ovo, Ainda tá ficando aqui, E aí eu tenho que mandar, Casca de ovo, Com esse cara aqui, Que é o responsável, Por mandar pra lá, Os cascos, Não é isso? Não, Os ovos, E aí vai junto, As cascas de ovo também, Vai o casco do cascudo, O casco do cascudinho, E a casca de ovo, Copia, Cola, 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 E cola, Tá vendo, Ainda tava desconfigurado, Olha o tanto de coisa, Que tava no chão, Temperatura, Ok, Perfeito, Todos eles felizes, Agora sim, Tá chegando da maneira correta lá, Tava ficando no chão aqui as coisas, Casca de ovo e cascos, Aí já vai cair aqui direto, Ó, Vai pingar aqui, Quando chegar aqui, Esse cara aqui, Transporta pra cá, E derruba aqui do lado, E esse aqui, Já carrega automaticamente, E aí ó, Tanto de casca de ovo parado já aqui, Vai entrar um monte agora, Deixa eu ver quanto eu tenho de cal, 385 quilos, Funcionou, Tá perfeito, É isso, Agora aqui, Vamos ver o que que tem na impressora, Faz tempo que não aparece uma impressorinha, Né? Lixo, Dispensar, A ideia dessas três bombas aqui, E se eu mudasse? É que eu tenho que bombear, O que tá super pressurizado, Né? Então não adianta, A área de super pressurização, Eu tenho que ter ela separada mesmo, Com outras bombas, Por isso que eu tô fazendo dessa forma, Eu sempre tenho que tá bombeando, Esse vem pra cá, Esse vem pra cá, E esse vem pra cá, Eu preciso de mais uma bomba, Aqui, Esses aqui dentro, Como eles vão ficar pressurizados, Então eles tem que tá com esse cabo aqui, Né? Porque eles vão trabalhar com, Um transformador ligado neles, É, Mas por enquanto não é pra bombear não, Peraí, Vamos primeiro ajeitar as coisas, Aí, Por enquanto fica assim, Aqui eu deixei furado aqui, É que os duplicantes precisam entrar aqui, Tá? O problema é que desse lado aqui, Eu não consigo deixar furado, Que caiu exatamente em cima de um neutrônio, Falar pra vocês, Todo castigo pra cor não é pouco, E aqui é só continuar levantando aqui o material, Até ele chegar nessa altura desse neutrônio aqui, Parece que o dióxido de carbono vingou, Né? Tá fazendo ali os, Os bichos do óleo, Produzir bastante petróleo pra gente, Através do, Mas a ideia, Depois, É que esses caras, O viveiro deles, Fique aqui, Nesse canto, Acho que cabem uns dois viveiros aqui, Pelo menos, Pior que aqui a gente não tem espaço, Pra fazer uma filtragem aqui nesse pedaço, Mas a ideia é que não entre outro líquido aqui, Aqui realmente, Por isso que eu puxei pra baixo, Aqui é só petróleo bruto, Realmente que vai descer, Nessa escadinha aqui, Acho que eu vou fazer uma fiada aqui, Na verdade eu vou fazer diferente aqui, Eu vou isolar esse pedaço aqui já, Vou até arrancar esse cabo, Vou isolar aqui, E já vou drenar esse líquido errado aqui, E aí vai ficar só petróleo desse lado, Ainda tem um pouco de água poluída, Mas já já ela, Tá pingando lá de cima, Inclusive aqui sempre vai pingar água poluída né, Aí eu vou ter que fazer uma contenção aqui no canto, Já ir arrancando esses fios daqui, Vocês perceberam que o jogo começou a ficar, Um pouco mais lagado, Não é impressão tá, São os pacus, São os pacus, Mas já já voltou normal, Já já dá uma, Dá uma melhorada, Deve ter batido mil já, 981, Dá um pouquinho, Comida ainda tem, Pra bater mil tem, São todos felizes, Qual a diferença Marcelo, De todos estarem felizes, É que eles vão botar ovo, Dois ovos, Um ovo a cada dois ciclos né, Dois ovos a cada três ciclos, Tá vendo ó, Olha lá, 67% por ciclo, Ele fica indo e voltando aqui, Mas a reprodução dele fica rápida, Tá vendo, 67%, Muito rápido, Muito forte, Joga o pacuzinho ali em cima, O pacu cai aqui embaixo, 977, Será que bate mil? Porque eles ficam morrendo né, Eles vão nascendo, E os outros vão morrendo, É 25 ciclos por pacu, Vou fechar aqui, Deixa eu já puxar, O cano dessas, Dessas bombas aqui, Que eu vou ter que bombear, De qualquer maneira, E aí eu vou bombear, Esse líquido errado aqui ó, Travando, Esse petróleo nesse canto, Continua subindo aqui ó, Tem até água aqui no canto, 92 graus de água, Talvez eu mantenha, Esse lugar aqui, Um pouco mais fundo mesmo, Por causa dessa água, Que vai ficar pingando, Pra evite que escorra, Pro lado de lá, Mas aqui sempre vai tá muito quente ó, Não vai ter como, Não vaporizar essa água, Não faz sentido, Eu não levantar aqui, Pra água escorrer pra cá mesmo, Tem que levantar mesmo, E aqui eu vou pôr outra bomba, Tem mais um líquido aqui, Que é nafta, Vamos tirar essa nafta daqui, De uma maneira macetosa, E colocando dois blocos de malha aqui, Secando com a mão, Aqui tem mais 79kg de nafta, Então mais um bloco aqui, Tem mais nafta aqui? Acho que não, Parece que não, E aqui embaixo é só petróleo mesmo, Então tá certo, Aqui ó, Facinho ó, Com isso eu consigo secar a nafta, Olha lá, Pronto, E ele tá usando até a animação, Pra secar, Meu Deus do céu, Eu gosto de tá feio, O jogo não tá, O jogo não tá aguentando, Eu vou botar um bloquinho aqui, Pra evitar que esse petróleo, Vá pra lá, E vou botar uma sequência, De blocos aqui ó, Pra que esse lixo radioativo, Suba ainda mais, E vá pro lado de lá, Isso aqui é nafta, Mas tem 325kg, Talvez se eu colocar o bloco, Aqui eu delete ela, Aqui é mais nafta? Não, Aqui é petróleo mesmo, Então tá tranquilo, Aí, Com isso a gente vai gerenciando os líquidos, Olha, Eu não sei, Mas eu acho que talvez se eu fizer isso aqui, Funciona ó, Como tem uma quantidade alta aqui de petróleo, Talvez isso aqui funcione, Tá vendo ó, Porque aí talvez o petróleo, Passe por aqui, Na verdade eu posso até botar esse bloco aqui, Eu nunca testei desse jeito aqui, Sou até errado, Eita, Não tem jeito né mano, Nossa, Cliquei, Nossa, Eu cliquei no negócio, Foi parar na neve lá em cima, Será que tá bugado? Vê se bateu mil pra cu, 948, Tá diminuindo, Tá diminuindo, Tem que esperar todos os ovos nascer de uma vez, Em algum momento aqui vai nascer tudo, Mas toda vez que nasce, Muitos, Morrem muitos também de velhice, Nossa, Quando coloca na tela, Fica muito lagado, Olha, O jogo, Nem se mexe ó, A câmera, Eu queria deixar juntar mil ali, Pra fazer a grande matança, Isso aqui é nafta, É nafta, Mas tem 45 quilos, Então dá pra secar, Aqui eu consegui deletar, E aqui eu coloco outro bloquinho aqui ó, Limba, E aí com isso a gente vai gerenciando os líquidos, Isso aqui eu posso tirar já, Ou não, Não, Isso aqui é onde pinga, É, É onde pinga o vulcão, Não quero arriscar por enquanto, Apareceu mais coisa na impressora hein, Vamos ver o que que é, Tá na hora do esplêndido já né, Né Clei, É maneiro, Mas eu já tenho, Eu acredito que eu já tenho, É deu certo, Uma duplicante não vai conseguir subir ali né, Vou botar uma escadinha aqui, Pronto, Aqui funcionou, Desmonta aqui, Aí agora aqui, Tira isso aqui, E a gente bombeia, O excedente pra lá, Provavelmente eu vou ter que escalar, O lixo radioativo, O lixo radioativo dentro do negócio aqui, Ele, Tá quebrando, O reservatório, Que filha de uma égua, 15 milhões de calorias, Eu vou desabilitar o auto reparo, Em todos, Porque até eles quebrarem, Já tá cheio, Vou desabilitar em todos, Deixa quebrar, Não tem problema, Caramba, Tem mais nafta aqui em cima, Que é tão pouco, Aqui também, Filha da mãe, Vou colocar na visão de líquido, Dá pra ver certinho, Nafta aqui, Aqui, E só, E só, Tá pingando água poluída ainda aí, Aí, Agora aqui eu vou pôr, Mais uma bomba, Neste ponto, E ela vai filtrar, O lado de cá, Aqui vai demorar um pouquinho, Porque tem que, Atirando de 10 em 10 quilos, Mas vai sair, Cada ciclo, Vai 6 toneladas embora, Ah, Ele não copia as configurações, De desativar o auto reparo, Pô, Mas também é sacanagem, Clay, Pô, Tem que clicar um por um, Pronto, Talvez aqui seja até mais prudente, Eu passar blocos aqui, Acho que sim, Né, Eu já deixo separado, Aqui e aqui, Aqui já tá certo, Esse lado, Isso aqui, Não preciso me preocupar, É, Subiu um pouquinho aqui, De petróleo ainda, Mas acho que dá pra secar, Apesar que aqui, Se eles correr aqui, Não teria problema, Né, O importante é dividir o excedente, Nossa, As calorias, Tá subindo muito rápido, Mas muito rápido, E a última fiada, É essa aqui, Vamos ver quanto deu aqui, De pacu, Pra gente poder finalizar o episódio, Eu queria mil, 920, Tá baixando, Tá baixando, Nossa, Bateu quase mil, Bateu 970 e pouca, Pra eu acelerar, Esse processo, Eu teria que começar, A trazer os pacus, De lá pra cá, Tá vendo, Quanto pacu novinho aqui, Ó o Patrick, Abraçando os ovos, Todo respeito, É isso galera, Finalizar o episódio por aqui, A gente se vê no próximo episódio, E aí, Eu acho que já vai ter drenado, Já, Esse material aqui embaixo, Né, O material errado, No caso, Né, Vou até ligar essa bomba aqui, Antes que eu esqueça, Só tem que sobrar petróleo, E petróleo bruto aqui, Nessa brincadeira, O resto, Não tem nada a ver com essa área, Só que eu acho que, Toda vez que quebra aqui, Eu acho que ele pinga aqui embaixo, Eu vou até colocar, Uns blocos normais aqui, Só pra ter certeza, Mas eu acho, Que pinga lá pra baixo, Se pingar, Eu vou ter que mudar isso aqui, E aqui agora é só esperar, É isso galera, Finalizar o episódio por aqui, A gente se vê no próximo episódio, Valeu, Falou, E aí Tchau, 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 Tchau,